E com vocês eu quero cantar, e com vocês eu quero ouvir O nosso show vai começar, vamos juntos até o fim Somos todos nós, somos todos nós Seja mais uma voz que parte de nós, no nosso grito de guerra Na busca da paz e do bem, a minha fé não me deixa E eu vou seguir na missão, meus aliados de guerra Agora levantem as mãos, e o mundo roda E não demora, mais uma volta Eu conheço o meu lugar E com vocês eu quero cantar, e com vocês eu quero ouvir O nosso show vai começar, vamos juntos até o fim Somos todos nós, somos todos nós Para, pra quê? Se hoje estou com vocês, não tenho nada a temer Assim eu vou, tô pronto pro que vier, eu ando por onde for Não devo nada, Deus não falha nele Eu confio e vou, o meu caminho é o seu caminho Pode ver, o mundo roda, e não demora Mais uma volta, esse aqui é o meu lugar E com vocês eu quero cantar, e com vocês eu quero ouvir O nosso show vai começar, vamos juntos até o fim Somos todos nós, somos todos nós E essa aqui vai pra vocês Essa aqui vai pra vocês, aliados de Mauro Vamos que vamos, faz essa família vencer, aê E com vocês eu quero cantar, e com vocês eu quero ouvir O nosso show vai começar, vamos juntos até o fim Com vocês eu quero cantar, e com vocês eu quero ouvir O nosso show vai começar, vamos juntos até o fim Somos todos nós, somos todos nós Somos todos nós, somos todos nós Somos todos Aliados!